Faltam 20 minutos para as sete, hora e vez da informação ao vivo, direto de Blumenau, a participação da Gabriela Milanese, que traz atualizações de uma tentativa de latrocínio que aconteceu em, acho que 2020, né? Isso foi junho, julho, a Gabriela vai atualizar pra gente, porque teve sentença da Justiça. Qual o resultado? Milanese, uma ótima noite de sexta-feira, a informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, uma boa noite pra você, boa noite a todos que nos assistem. Esse assunto a gente traz a seguir, Zanotto, porque primeiro a gente vai falar de mais um caso de violência doméstica aqui na região do Vale. Na noite de ontem, a Polícia Militar foi acionada porque uma mulher de 39 anos chamou a polícia porque estaria sofrendo violência doméstica. Ela relatou aos policiais que o marido, o companheiro, havia ingerido bebida alcoólica e começou a chutar as coisas dentro de casa, quebrar os móveis, quebrar os utensílios, enfim. E ela, na tentativa de segurar este companheiro, acabou também levando chutes deste companheiro. O homem de 40 anos foi encaminhado à central de polícia, Zanotto. Mas o que a gente reitera aqui, o que a gente sempre fala aqui no Cidade Alerta é que o fato de ela ser chutada pelo companheiro, pelo esposo, pelo namorado, enfim, por quem seja, não é o único caso de violência, o único ato de violência neste caso. O fato de o companheiro beber e começar a estragar as coisas dentro de casa também é um ato de violência doméstica. Assim como xingar, tentar pegar o celular, quebrar as coisas, isso tudo é violência doméstica também. E olha, Zanotto, durante esta semana, a nossa equipe fez uma série de reportagens aqui em Blumenau, porque no dia 18 de fevereiro foi o dia da luta contra o alcoolismo, né? E em vários casos que nós conversamos com ex-alcoólatras, eles falaram de como o álcool é um combustível para a violência doméstica dentro das residências, com os filhos e também com as companheiras. Então, é importante, né, que nesta semana a gente fale aqui no Cidade Alerta para que as pessoas tenham coragem de procurar ajuda para que casos como este não aconteçam aqui no estado, Zanotto. E aí